Eu estou bem, não se preocupe. Calma, amor. Eu já cansei de fingir. Chega dessa encenação. Ora, eu tinha certeza que vocês iriam cair nessa armadilha e iriam implorar para vir conosco. Teríamos aprisionado os ex-astronautas de uma só vez. Você é esperto, Capitão Nilba. Mas eu ainda pego vocês. Não me diga que você sabia que eram impostores. Sim, acha que eu não teria pedido ajuda se fossem os meus pais de verdade? Acho!